Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje vou fazer um arroz de brócolos, fácil, gostoso de fazer e simples. Se vocês gostar, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, Bete com carinho. Vem aqui embaixo, tem na descrição, tem o Instagram do Bira. Gente, espero que vocês façam, é uma delícia, para final de ano também, fica muito bom. Então vamos lá fazer a Bira e com pouca coisa, gente, não vamos gastar muito, porque depois a gente fica com muita conta aí e o ano novo, o Natal passa, né? Muito fácil. Muito fácil mesmo, olha aqui. Aqui eu já liguei o fogo, o fogo tá ligado. Liguei o fogo. O fogo tá ligado, né? Olha só, com o que eu vou fazer. Aqui eu tenho bacon, ó. Um pedacinho só e a gente consegue fazer uma coisa gostosa e fácil de fazer. Se vocês não tiver o bacon que eu tenho aqui, tudo bem. Se vocês não tiver, vocês faz com linguiça calabresa, que fica gostoso só com a linguiça calabresa, fica gostosa a mesma coisa. Olha, tudo um pouquinho só que eu tinha aqui. Enquanto isso, eu já deixei lá o fogo esquentando, que vocês viram, né? Ó, super fácil de fazer, ó. Vou colocar. Gente, como esse bacon, ele é muito... Não tem gordura nenhuma, eu vou colocar um pouquinho, ó. Umas duas colheres. Olha, tenho esse resto de linguiça aqui também. Vou fazer, ó. A gente abre a geladeira, vê e fala, vamos fazer um negócio gostoso. Em tudo que tem em casa, né? É verdade. Precisa sofrer. Se tem uma linguiça calabresa, uma, só dá pra fazer. Aqui. Vou colocar. Olha, eu tenho também, sobrou esse pedaço aqui de apresuntado, olha. Que eu tinha também, tava até congelado. Ó. E vai ficar um arroz gostoso e fácil de fazer. Se tiver também só o presunto apresuntado, pode fazer. Vamos dar uma mexida. Ó, o cheirinho, a gente já começa. Hum. Né? Seu cheiro bom, gente. Se vocês também não quiserem colocar, não precisa, só coloco o bloco. Não é verdade, viu? Sim. Olha, ele tá tão sequinho que, olha... Bora, ó. Eu vou pegar um pedaço de cebola, assim, ó. Eu vou picar. Quero que vocês vejam tudo. Vamos deixar aqui. E olha, eu peguei três dentes de alho. Ó, vou dar uma amassadinha, assim, ó. Uma machucadinha neles. Ó, vou dar uma amassadinha. Ó, vou dar uma amassadinha. Não tem, é... Segredo. Ó, vou dar uma amassadinha. Vou dar uma amassadinha, peraí. Ó. Tá cheiroso. Nossa. Que bonitoso. Vou vir com a cebola. Vamos dar uma amassadinha, nela. E depois eu venho com o alho. Vamos deixar aqui um minutinho fritando, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês, olha aqui. Eu lavei duas xícaras dessas de arroz. Eu lavo. Tem gente que não lava, mas eu lavo. Duas xícaras e pronto. Aí vamos lá. E vamos colocar. Se vocês for fazer mais, aumenta. Fica bom demais. Gente, eu vou colocar pra dar uma corzinha apática. Doce, ó. Que delícia, hein, gente. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever se não for inscrito, gente. Ativar o sininho, pra não perder nenhum vídeo. Que todo dia tem vídeo novo, né, mãe? Isso. E às vezes tem T2, né, Bira? Isso. Ainda coloca T2. Pra sempre ter receitinha aí pra vocês aprenderem, pra vocês estarem por dentro. Uma coisa nova pra fazer, né? É. Olha, eu não coloquei sal ainda, né? Vou colocar um pouco. Depois eu vejo, se precisar, coloco mais. Ó. Gente, agora... Eu vou vir, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Quatro xícaras. De água. Lembrando também que a receita tá toda na descrição do vídeo aí, pessoal. É isso aí. Espera aí um pouquinho, deixa ele tampadinho e já vou mostrar aqui pra vocês. Gente, olha, eu comprei aquele bloco, 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 é... Brócolis. É, blocos. Congelado. Mas vocês podem comprar o fresquinho, né? Olha. Tá até meio congelado ainda, ó. Fica bom, gostoso, sadio, né, amiga? Olha aqui, eu vou colocar com generosidade. Mas vai ficar bom, gente. Olha, eu deixei ele aqui descongelando, ó. Olha só. Isso aqui. Faz porque realmente vai ficar maravilhoso. Aí vamos lá, Bira. Olha. Olha. Se vocês quiserem, pode colocar menor, né, Bira? Isso. Fica bom também. Fica a gosto. Ó. É que quando ele der uma cozinhadinha, ele também dá uma desmanchadinha, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tampar e vou esperar secar. Que é coisa assim, acho que de 15 minutos. E já, já, tô de volta. Gente, ficou pronto. Olha aqui. Olha só. Tá saindo com a marca, né, Bira? Ficou 20 minutos, ó. Olha que delícia. Vou dar uma mexida aqui pra vocês verem. Olha. Né, Bira? Isso. Olha só. Vou colocar aqui. Deixa eu pôr um bloco. 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 Ajuda aí, Bira. Um brócolis. É. Ajuda aí. Aí agora eu vou pegar, vou pôr um queijinho assim, ó. Só pra contrariar. Olha só. Que delícia, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver. Vê, Bira. Não ficou, que ficou bom. Bom, né? Bira, vai filmando aí, que eu vou... Que delícia, hein? Comendo. Muito bom mesmo, gente. Façam. Gente, espero que vocês gostem. Depois vocês me falam. Fazem. Beijo, minhas lindas, meus lindos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Hum, 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 hum.